Você se foi, mas ficou em mim Um amor que nunca vai ter fim Entre estrelas e constelações Eu te encontro em sonhos e canções Diz que ainda vai me esperar E a nossa história não vai acabar Além do céu, do mar e do tempo Nosso amor é mais que o momento E eu te sinto lá E eu te sinto lá Ah, 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 ah Te vejo em cada olhar Ah, 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 ah Nos meus sonhos sem parar Ah, 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 ah Lembro da última detetida No silêncio há uma partida Mas sei que existe uma saída Além dessa vida E mesmo que o mundo desabar Acreditar vai me salvar Acreditar vai me salvar Porque sei que há um lugar Onde vamos nos encontrar Você sempre vai morar em mim Nosso amor não tem ponto final Vai além do que podemos ver Um destino sobrenatural E eu te sinto lá Ah, 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 ah Ah, 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 ah E eu te sinto lá Ah, 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 ah Te encontro além No eterno Na paz E eu te sinto lá Ah, 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 ah E eu te sinto lá Ah, 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 ah Te vejo em cada olhar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Nos meus sonhos sem parar Ah, ah, ah Além da eternidade Nosso amor vai brilhar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah